Tocinha, teu celular tá tocando, tá ouvindo não? Vê quem é pra mim, que esse display o nome é bem pequenininho É o doutor Abraão Freire, teu advogado Vixe, o que será que essa carniça tá querendo? Que é bem dinheiro emprestado pra poder pagar a prestação do carro do meu E aí, tu vai atender ou não vai atender? Vou, me daí Alô, o maior advogado do Brasil O que será que essa autarquia da jurisprudência deseja? Coxinha, é sobre aquele processo, posso botar pra frente? Pra frente, pra trás, pro lado, pra cima Do jeito que você quiser, eu assino e baixo Você sabe que eu tô nas suas mãos Você, doutor Abraão, é um caminhão carregado de livro usado Uma bateria de exames do Enem É ou não é, Isaías? E não é não, é? Tá certo, então, a partir da semana que vem Vamos resolver essa pendência logo com a justiça, viu? Tá certo, o maior defensor público do Brasil Aliás, doutor Abraão, você não era mais nem pra ser advogado Já era pra ser juiz Juiz não, desembargador É ou não é, Isaías? Ih, não é não, é? Oh meu Deus! Beleza, tá bom, tchau Vai-te embora, advogado porta de cadeia Não tô dizendo mesmo, cabra desse não sabe nem onde fica o fórum Querendo ser advogado Mas, cofinha, pra ele é conceituado É quem resolve as broncas da rapaziada tudinha Ei! Que nada, Isaías, ele tem muito é queixo E comia assim, advogado cheio de Leroyte E não procedeu A tesoura comeu Carniça E tomo tesoura Carniça E tomo tesoura Carruxinha